Estou cantando Mais a dor, porque eu desprezo Minha querida, eu só não fico sem teu olhar Sem teu carinho, sem teu calor Assim eu não consigo viver, vou enlouquecer e morrer de amor Você partiu, não me disse adeus E eu fiquei triste chorando Volte querida, por favor eu peço Por teu carinho, vivo esperando Eu só não fico sem teu olhar Sem teu carinho, sem teu calor Assim eu não consigo viver, vou enlouquecer e morrer de amor É triste a gente viver assim Apaixonado por alguém O que me resta é a saudade Felicidade Pra mim não tem Eu só não fico sem teu olhar Sem teu carinho, sem teu calor Assim eu não consigo viver, vou enlouquecer e morrer de amor Eu só não consigo viver, vou enlouquecer e morrer de amor Eu só não consigo viver, vou enlouquecer e morrer de amor